isso aqui é peça? PC? PC não, de o que? Play 2, é tudo misturado, né? tudo misturado, deixa eu tirar aqui, com a caça de controle, ó, com a caça de controle, né? metodo de controle novo, né? isso, 2060, Play 2 você acha cargato de Nintendo não, de controle de Super Nintendo? se tiver, deve estar pro fundo, mas provavelmente acho que não tem, hein? olha aí, ó, já achou o que aí? ó, fala aí que eu vou levar isso aqui, ó demorou, beleza? os quarentinhas aí, os quarentinhas dele que ele tinha falado pra você, fala tanto que eu vou vai levar um Fifa? levei um Fifa pra pegar mais coisa, mais três, já achou mais coisa aí, ó? achei essa aqui, ó o tecladinho assim é quanto? mano, 30 nele 30? tá funcionando? acho que tá, quem destou foi o rapaz que tá comigo na verdade, quem destou foi ele tá bonitão ele, né? então já leva então é as fontes, tá quanto aqui as fontes? 10 as fontes 10 tá no estado elas tão funcionando elas tão funcionando é tudo bom, meu? tudo bom? tem que dar a linha de baixo e aí, separa aqui separa tem que separar e aí, tu não quiser ir pra aquele Play 2? eu vendi um na caixa, homem eu falei pra ele me arrependi que eu não levei o Play 2 ó, 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 ó pra você ver, eu vendi um na caixa hoje vou mostrar um vídeo pra tu sabe quanto que eu fiz? 250, pô o Play 2 tava funcionando, capai você tava os preços bons aí, hein? ó, ó o caramba, legal, hein? ó, ó, na caixa, ó zeradinho, ó ó ó, ó vendi um agora de mais de meia, ó já peguei de manhã eu pego aqui de manhã tem coisa que eu levo vende um Super Nintendo pra fazer Super Nintendo novinho Super Nintendo eu peguei o HDMI que tá aí tá funcionando, tá? ah, tá o HDMI tá, o cabo, né? é não, é o aparelhinho ah, o aparelhinho tá, tá beleza você fez a fita e você fez 10 aqui, né? pra ele, né? isso aqui também tá funcionando, né? o Xbox aí, gente faça um valor legal pra você levar, pô pode ir tá, tá porque eu tenho tá quebrado aqui, velho é, mas faça um valor legal pra você levar, pô ó pra tu levar aí 60 vai tá funcionando? tá, pô mas ele tá funcionando? tá funcionando, pô é porque tipo assim às vezes eu pego tem coisa que fica parada na minha loja é e aí não vende lá e eu trago, entendeu? e o Play 2? e o Play 1 tá funcionando também aí aqui eu já tô pedindo 100 se você pegar 80, pô, ele vai embora comigo assim pra tacar fogo entendeu? é que a gente vende tudo mesmo, hein? é eu levo comigo é assim, cara mas ele tá completo o Xbox? não, só tá o aparelho, né? esses controles aqui eu vou vender a parte dele, mano eu tenho que ver alguma coisa também, né? se não... tá certo tá com HD, tá? não tá sem HD, ele já tem memória interna, né? ah se você achar o mais novinho aí, eu... o outro que eu tinha, ela tava zeradinho, cara zeradinho ele mais... você consegue um mais ou menos de 300 reais nesse valor aí? não entendi você consegue um mais ou menos no valor de 300? consegue? consigo, consigo entendeu? às vezes eu trago um 350, por aí você tem outra aqui? tem outra, esse daí já é de VGA, né? VGA, é já vira coisa é de IPC mesmo? é já vira de IPGA pra HDMI esse jogo do Play 1 é original ou é paralelo? qual? não, esse aqui já é um jogo de PC, né? ah, de PC é, ó que tá aí parado, eu coloquei, ó ah, tá coloquei na caixinha a caixinha do Play 1 é, do Play 1 é só levar 5 real, leva embora esse aqui era um Play 1 aí tranquilo dá um detector de nota falsa, viu? isso aqui é o detector de... tá funcionando, né? detector de nota falsa você coloca a nota ah, tá e aí você acende a luzinha se a nota acender é porque tá... ela é verdadeira se ela acender é falsa legal, é quanto isso aqui? eu tô fazendo 40 ah, mas funciona mesmo? funciona, é um pouco levar não, eu digo que funciona eu digo assim, será que pega mesmo a nota falsa? pega, pega é? ah, tá vou ver se eu trago os negócios do meu carro, cara pra colocar ali a bateria pra testar pros clientes, velho, entendeu? esse aí eu ainda testei ao vivo é? com nota falsa é? é esse foi ao vivo esse controle tá faltando só o botão aqui mas bacana esse tô ao vivo temos um controle aqui, ó também, é que vou limpar, né? vou levar pra casa e já vou limpar aí vou pegar ele com um rapaz que me vende, né? Esse daqui já é do Play 1 Tá meio sujinho Vou limpar em casa, fazer manutenção E esse daqui é do Play 3 Esse daqui também vou fazer manutenção em casa e trago pra vender Deve funcionar, né? É, com certeza, cara Olha como tá, ele tá feio Tá sujo, né? Tá sujinho mesmo Bem bonito esse daqui, ó Valeu, obrigado, viu? Tá bom, meu amigo Tá aí, galera, fila do Rolim São Bernardo do Campo Tá? Feirinha acontece todo domingo A partir das 4 horas da manhã Até umas 2 horas da tarde aí, tá? Se quiser saber aí o endereço aí Eu tô deixando aí a descrição do vídeo Ô, você tá bravo? Ô, você tá bravo? Mas por que você tá bravo? Porque você só vem filmar e não me traz nem um cafezinho Ah, eu também queria um cafezinho, né? Mas não tem? E eu não comi nada até agora Não comeu nada? Também não Cafézinho eu também quero, né? Cafézinho? Todo mundo quer Por que você não quer um cafezinho na hora 10? É não, pessoal? 45 reais É um cafezinho, ninja guide Não tem nada aqui Não tem nada aqui Eu não já tenho aqui Esse aqui é bonito Olha só que legal Olha só que legal Essa carreta aqui, gente 60 reais Bonito Vou deixar você Dinheiro Opa De boa Não, mas na mão não Põe no pós A caça de PC Tem muita gente Olha só Isso aqui é bem antigo Olha só Isso aqui dá pra Dá pra você fazer um Um plug-in nessa maquininha Dá pra rodar algum jogo retrô, hein? A caça de PC Eu acho que tá funcionando Tá no fim Olha o parafusadeirinho aqui É essa, não? Não Aí é o passarote Gosta dessas coisas É, né? O negócio com maquita O gosto de maquita É o passarote Tem um amigo Que é viciado Nisso aí É Os caras gastam Olha ele aí Olha ele boa Pega o carro e vai atrás Até o nicho cair Jogo de Famicom Japonês Tem bastante, gente Tem muito Olha só, o Play 1 aqui tá no fim, assim, pode. Deserativo, né? Controle aqui, ó. Controle original, tá, gente? Essa de Play 2, ó, cem reais. Tá bem novinho, hein? Essa aqui tá bem zerada, olha só. Essa aqui de Play 4. Bonito esse controle, hein? Olha só. Play 1 aqui, ó, 70 reais. A TV tá rodando aqui o Xbox, que tá ali, só. Rodando de boa aí. Aqui é esse box do... Do cofre, né? Jogo Legenda, né? Band Fuse, né? Olha só que bacana. R$ 150,00, gente. Tá o box do... Playstation 5, ó. Teve muito hoje aqui, hein? Olha só aí quanto tem, gente. 160, 200, 200, olha. Vou dar uma fotografia aqui, ó. Cadê seu amigo? Pegou isso, não? Vem e fui. Aí. É. Oi, Laila. Investição 13, galera. É a partir de 90 reais. 50 reais, ó. 50 reais, ó. Tudo... Tudo completinho, gente. Mas aí... Aí conseguiu. O outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. Por isso, tá ganhando. Por isso, tá ganhando. Onde o Ford? Isso aqui é o que? Tudo bonito isso, hein? Tem detalhe. Quanto aí? Caramba, esse é bonito, hein? Caramba. Olha só, ok? Fica agora assim, ó. Agora deu. Bonito, hein? Tá quanto esse aqui? Esse tá 300. É? Esse é do... Do novo, do último jogo dele? É? É. Legal esse, hein? Esse aqui é só ele, viu? Não tem nenhuma coleção, não. Pra acompanhar, comprar mais, não, né? Não. Só esse aqui. Bacana, né? Muito bonito, hein? 300 reais. Ele vem com selo aqui da Playstation ainda, né? É oficial, né? É oficial, né? É. Ah, não, bacana, hein? Muito bonito esse. Tá aí, pessoal. 300 reais. É bacana, né? Esse aqui é o Odinho. Esse aqui é o Odinho. Olha só que legal também. Muito bonito. Tá quanto esse? 280. 280. É. Ah, ele tem duas faces, né? Isso. É, igual, né? Não muda nada, não. É bacana. É bacana. É bonito também, hein? Esse é legal. Esse aqui é novo também? Esse aqui é novo, né? Esse aqui é do... É o velho Logan e o Marqueiro. Ah, tá. Legal. É. O Marqueiro aqui ficou bem diferente. Ah, tá diferente. Tá quanto aqui? Esse aí tá 450. 450. 450. Legal. Mas o que de novo aí? Aquilana já. Ah, tem esse motoqueiro aqui, né? É. Parece... Pode tirar ele. Parece motoqueiro fantasma, mas não é não, né? Não, é. Esse é o... A gente... Tá cheio, né? É legal também. Olha só. Bonito esse. Tá quanto esse? Tá 800. 800. Mas é bem legal. A roupa dele é de verdade. Tecido, né? É tecido. Bacana. É que fica com o dedo do plástico e fica... É, é. Fica ruim o pessoal ver. É. O que você tem mais aí? Esse daí, né? Naruto? Esse Naruto. Bem pesado. Tá quanto esse? Esse tá 80. 80. Esse é 100 reais. Vem com a revistinha, né, Ju? É. Isso. Esse é o torque. Esse aqui é o torque. 100 reais. Tem uns pop aqui. É. Bonito isso aqui. Esse aqui é do Street Fighter, né? É. Tá bom. Mano, o nome dela é a... A Chulinha. Chulinha. Chulinha, é. Tá quanto esse aqui? Esse tá 100 reais. 100 reais. É bacana, né? É. Quando você pega na mão, a sensação é bem diferente da caixa, né? É. A roupa, tudo de qualidade. É que é da... Isso aí é da NECA, né? Isso também é original, também. É original. É. É bacana. E aqui, já vendeu quase tudo, né? Já foi 11, ó. É. Já veio a wave nova, né? É. O multiverso da loucura. Eu tô estranho. Eu tô estranho. Tá quanto cada um mesmo aí? Aí tá variado. De 200 a 180, 150. Tá variado, né? Cadê o cartãozinho pra mostrar pro pessoal aí? Então, é... Acabou. Nós mandamos fazer amanhã... Já acabou o cartão? Já acabou. Mas fala o número aí, pro pessoal quiser. Tem um aí? Tem, tem. Deixa eu mostrar aqui, ó, pessoal. Se você gostou aí dos... Acton Figurus aí, dos meninos aí. Isso aqui é o contato, ó. Tira o print aí e já liga pra eles aí, né? Isso aí. Vindo do canal tem... Vindo do canal tem desconto também. Se ligar pra você falar que viu lá no canal do Roberto tem desconto. Tem, tem um desconto. Aí sim. Olha aí, pessoal. Tem uma coisinha aí, né? 5, 10 reais dá pra tirar, né? Opa, 5. Vai tirando ele da caixa aí? Eu vou deixar ele em pé ali, ó. Ah, tá. Pera aí. Deixa ele em pé. O terminador do futuro, que bacana. Tá quanto isso aqui? O terminador tá quanto, Luciano? Tá 300. 300 reais. Tá legal, né? Eu fiz pedido de uma linha nova aí, mas não chegou ainda não. Opa. Vai me trazer ainda. O quê? Eu pedi de novo? É. É. E aí, Passarote. Filma nóis. Passarote? Não é não, tio. Não. Passarote sumiu. Você tá com saudade de Passarote, né? Ele nunca vai me ver aqui, né? Ah, você tá me confundindo com ele, né? Bonito, hein? É uma gente estilo, né? É. Ah, legal. Olha o jeito que é, ó. É uma carcante, né? É. Olha só que legal. É bacana. É, a roupa dele é real mesmo. É jaqueta, calça. Legal. Passando o cabelo, assim, eu achei que era o motoqueiro fantasma. É, esse é o motorista, né? É. Dá um novo, já acende, tá? Ela acende? Acende. É. Acende o quê? O cabelo? É. É? É, legal, hein? Bacana. E esse aqui que tá faltando no braço? É, esse é o braço mesmo. Ele é assim mesmo. É assim mesmo, que é a emulação do filme, né? É, é assim mesmo. Legal. É o Pacífico. Bonito, eu acho, esse Batman aqui, ó. É. É diferente isso, né? É, esse é diferente. Bem legal. Acho que é dos novos 52, né? Ele é dos novos, hein? É, lá. É, negócio muito legal. Ah, tá. Legal. Esse Homem-Aranha aqui tá bem... Esse é do desenho. Desenho, né? Esse é 250. Eu ia falar, ele tá bem diferente, mas é porque... Tá parecido igual o desenho, né? É, isso aí já é a linha do desenho, né? É, olha só, gente. Ele usa a capa do... Ela tá do articulado, né? É. É, essa Marvel são... Ele usa uma capa, esse aqui da zona, uma capa, né? É, a capa do Doutor Estranho. Ah, tá. A capa do Doutor Estranho, legal. Diferente. Legal. Galera, finalizando o vídeo por aqui. Tá, muito obrigado a todos vocês que chegaram aí e compartilharam o nosso vídeo aí. A gente agradece, tá? Valeu, chau. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.